e tal galera 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 tô voltando aqui com o outro xixi uma uma reta final do jogo e tá ligado né mano então vamos sentar o dedo aqui é isso toma eu consigo fazer a armadura que agora para aí essa caiga google google tem mais de três aqui andou não embora mande de novo eu mato do mundo não vou machucar você bora você louvava os mongóis eles pagam bem pelos seus serviços se recusarmos eles nos matam mas o irmão do guardião vai mudar isso o que sabe sobre o morio ele vai nos ajudar a vencer posso levar você até ele caralho velho vamos que nós estamos na reta final mano é o norio sabe que você ajuda os mongóis até reconquistarmos o tempo do centro ele nos disse para cooperar para não suspeitarem de nós não parece coisa do norio sério? mas você inspira tudo o que ele faz ele sempre fala que aprendeu com fantasmas o que está acontecendo? trouxe o fantasma fantasma a maioria o norio está lá dentro todos os infandes vamos mandar pequenos grupos para cada lado se escondam nas árvores Lord Sakai estou aqui para você preciso falar com Lord Sakai a sós chegou bem na hora por aqui disseram que você quer retomar o templo do cedo andamos treinando bastante eles estão nos reconheço alguns aqui de Akashima mandei mensageiros para o templo Kushi mas ninguém veio depois de tudo o que fizemos podemos apertar o dentro dos servos civis só o mapa mano que da hora velho tem sempre na beirada do lugar né mano acha que eles podem retomar o templo? conseguiríamos sozinhos por que arriscar com eles? o templo do cedo pode ser uma luz para toda a Tsushima todos que participarem do ataque estarão levando a esperança não podemos fazer isso sozinhos a vitória tem que ser eles quando partimos na orio aula iniciação sem nada eita porra vamos ao templo do cedo com um fantasma vamos ao templo do cedo com um fantasma quando você conquistou o castelo Caneda fez isso sem os samurais deve ter tido muitas dúvidas não sabia se éramos capazes até conquistarmos Caneda me sinto assim sem meu irmão e os homens dele ao meu lado queria que o Enjo estivesse aqui está em espírito eita mais um ataque nos mongol pode ir é que eu sou meio meu catador de lixo né mano eu fui pegando tudo que está pelo mapa é onde é que mesmo é para cima ai cara achei que era nessa cidadezinha aqui já já estava embicando o cavalo para dentro guardião de Tsushima você tem apoio Norio eles se lembram do guardião e sabem porque vamos ao templo do cedo eles tem sorte de você lutar por eles é melhor sair da estrada por aqui o templo é adiante pelos cedros estão fazendo algum monge de refém não por isso disse para colaborar e reduzir o risco quando atacarmos boa ideia bora cadê aquele templo ali respira Norio não vai lutar direito se não controlar o fôlego como percebeu eu o conheço bem meu amigo carai cadê esse templo velho e e e e o fantasma viemos o mais rápido possível é bom é bom ter o templo Kushi conosco o templo do cedro Akashima e Kushi estão unidos vai atacar pelo portão principal sim distrai os lingóis enquanto os outros atacam pelos campos onde quer que ele fique senhor embora seja o meu plano você deve lutar com um lugar melhor todos vocês me sigam fiquem por perto então deixa que eu vou pra frente só tem que derrotar os mongol então vamos ver como que está aqui de dentro de mongol vou jogar uma ali peraí não caça briga não rapaziada deixa eu ver se eles vão caçar briga acho que não né eles vão esperar o meu sinal né então beleza deixa eles ir lá nenhum de vocês morrerá hoje todos os que caírem viverão para sempre na história agora sim prova bora nossa nossa que trilha sonora foda mano cadê o hot dele cadê onde está eu vou lá eu vou lá segura aí rapaziada segura aí 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 toma 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 aí também vai vai não é vai escapar de mim maluco bora 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 e já era só na boca Toma Toma aí no pescocinho Toma Ah, errei o tiro O Luninha você não sente não, né? Vem cá, vem cá, vem cá Toma 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 aí, fica pra trás Droga Oh, que foda de mão de bomba, velho Toma, filho da puta Taca essa bomba na tua mãe Toma, vai fugir não Nossa, que música foda, velho Da última vez em que estive aqui Meu irmão Gotit O Abate Estavam todos vivos Agora podem começar a reconstruir Vamos ao salão principal Tem que ver se os mongóis não fizeram nenhum estrago Por aqui Bora Caralho, mano Que chacina, viado Putz 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 Nada quebrado ou roubado Carai! Estou aqui, Injo. Está tudo bem. Contei a eles sobre o abate. Ochi, Kushidera e Akashima. Não importa. Norio, eu resisti. Para ver vocês. Mas não posso viver assim. Claro que pode. Por favor, Irmão. Por favor. Carai! Carai, viado. Carai, viado. Carai, viado. Carai, viado. O nome dele é Hachu. O que queimou meu irmão e mutilou seus membros. Vambora! Vambora! Caralho, mano! Então o próximo vai ficar por aqui mesmo, ó! Beleza, vou ficar por aqui mesmo! Onde que é? É aqui mesmo já, do lado! Vambora! Senhor! Posso ajudar? Procuro um Norio, onde ele está? Ele levou as cinzas do irmão para um cemitério! Fica nas colinas ao sul! Vou procurar ele lá, obrigado! Eita porra! Mundo triplo que agora é Stranger Things? Nossa! Onde é que você está, mano? Espera aí! Deixa eu ver se ele tem viagem rápida! Não tem viagem rápida, caralho! Mais próximo para o fundo, vai, mano! Vou, vou, vou! Corre para lá, vai! Que lado quer para lá? Vambora então, vai! Vai! Nossa, me matou para caralho aqui também, mano! Você é louco, truta! Deixa eu subir por aqui! Como é o Norio aqui? Como é o Norio aqui? Oxi! Oxi! Buguei agora, mano! Para mim era iranina! A reta final do jogo está muito louca, viado! Você é louco, mano! Não, não! Sai fora, mano! Não quero papo com vocês, não! Diz vocês aí que estão acompanhando aí, se vocês estão curtindo a história, o rumo que ela está tomando, velho! Eu estou curtindo pra caralho, mano! Cheio de reviravolta! Cheio de pá, mano! Porra, se fuder, mano! Pra lá agora! Vou cortar esse lago aqui então! Cheio só, só bagulho louco acontecendo, velho! Você é louco, mano! Eu acho que é ali em cima, hein! Como eu não tenho certeza, eu vou por aqui por cima já! Oh, caralho! Ah, lá em cima! Bora! Vamos lá! Vamos lá! Eu não quero te lembrar, meu irmão tem seu arrejeito! Ele é doente! Si! Ele preferia o ar livre na pagoda do templo do cedro! O que você procura? O que é? O que você procura? O que você está? Ele não está longe daqui Noriúno O templo do Certo precisa de você Não antes disso Vingança não é o dever de um monge Antes de ser monge eu era irmão Não vá sozinho Me deixa ajudar Se é o que quer Ele pede minha ajuda na missão anterior Agora pergunta se é o que eu quero Caralho, não estou entendendo mais nada de maluco Tem certeza de que ele foi o responsável? Quando o achar Ele vai orar por uma morte rápida E seus pedidos serão ignorados Se fosse o contrário Tenho a impressão de que Enjo Abriria a mão da blanca Se fosse o contrário Eu estaria morto E o guardião vivo De Sushima estaria melhor Volte ao templo do Certo Deixe que eu cuide disso Você não vai me convencer a desistir Não quero que você se torne Igual a você? Igual a tantos outros Que foram mudados por essa guerra É tarde demais pra isso, senhor Fiz tudo o que você me ensinou Pra procurar Como ele se parece Como qualquer outro cão É um gol assassino e sem honra Pode ser que só tenha uma chance com ele Vou saber quem é Quando o vir Quando eu tiver ele na mira Ataque sem hesitar Seus cães, saiam daqui Por favor, só estamos com fome Nos vento aí Vamos embora Caralho, mano Não eram ameaças Talvez Agora com certeza não Eles deviam ter imaginado Vixão, o vixão tá ficando louco, mano Avance e alcance o nirvana Recue e ache o inferno De onde é isso? Uma oração que Endio gravou nessa magnata Depois de salvar o templo e curso de bandidos E se tornar o partido Ele sofreu mais do que podemos imaginar Mas aguento firme até ver você Sabe quais foram as suas últimas palavras? Eu estava errado Sobre o quê? Nunca vou saber As últimas palavras do Hachou Vão ser gritos de dor Temos que descansar Tramana Tem razão, senhor Vou poupar a energia do Hachou Acho que o Jin vai sair no meio da noite Quer ver? Falei? Ah não, ele já saiu Putz, Jin Você também é mosca de boi, velho Norio? Onde ele foi? Onde você acha que ele foi, né, caralho? Caralho, mano O maluco está com fogo em tudo mesmo Caralho O forte está pegando fogo O que, Norio, fez? Senhor, ajude, por favor Ele enlouqueceu O que aconteceu? Norio Quando vi ele Achei que as minhas preces tinham sido atendidas Mas... Volte ao templo do céu Eu cuido disso Caralho Caralho O que esse gordão fez, mano? O que esse gordão fez, mano? Você não tem coragem pra fazer isso Queime Queime pelos seus crimes, assassino Você já disse que nunca usaria a magnata Colodic Eu fiz o que o fantasma faria E agora Arjo se foi Não vou voltar ao templo do céu Não depois disso Aonde vai? Não importa Ele estava vivo e quando assisti o fogo Os gritos dele Me encheram de alegria E eu faria tudo de novo Não sou mais um monge Não pode desistir Temos remorsos Todos nós Mas é a sua ilha O último monge do templo do céu Não posso voltar Ao que eu era Antes disso Mas não pedi por isso Pedir Vem não perder a fé E continuar Obrigado Nos vemos No templo do céu Caralho, mano O gordão matou todo mundo Eita Acabou a bateria, rapaziada Ficou doido aqui, mano Caralho, mano Bugou até o áudio Eita porra, mano Não, doido Nossa, mano O que eu fiz, velho Não era pra ter feito isso, velho Só que eu sábado Onde eu vou achar lugar Pra subir agora, cara Mas isso é foda, hein, Jim Tomar no seu tobo, hein, mano Eu só queria pegar um negócio ali, velho Olha o que você fez, mano Nossa Toma no cu, mano Até brochei agora aqui Ah, se foder, mano Vou fazer a missão do velhão aqui mesmo Bora Bom, lá Falta só essa aqui também Que eu vou terminar tudo as missões Grilos canoras Cara, vi isso Aproveita e coloca o conto pra carregar Senão eu estou fudido Vou jogar porra nenhuma depois Provavelmente, rapaziada Próximo vídeo Vai ser o final Olha o sensei esticado aí Precisamos conversar Bora Tem duas vezes que eu soube fazer, velho Vou até pegar um sorvete, mano Estou longe disso Mas sou muito bom E agradeço por tudo que me ensinou Eu era tão dedicado aos estudos Que nunca construí uma família Tomoe Seria a minha herdeira O que ela fez Eu não pude perdoar Ninguém poderia Dediquei minha vida ao arco E ele me deu uma vida fascinante Mas a vida Que ele me tirou Nada supera a família Hum, sorvetão da hora Sim, sim, sim Não seja como eu Não deixe o fantasma Levar vocês Tomoe está em caminho Vai tentar contatar os mongóis E recuperar a reputação Se estiver aqui Vamos achar E dar um fim Ah, se vamos Hum Da música Dentro de Kevin Deixa eu ver Tem aqui Vamos pra cá Então já Mais pertinho Pra que ele fica se matando Bora Aqui também Houve uma chacina Da porra Os mongóis Passaram queimando tudo Isso é louco Caralho, mano O sorvete é muito monstro Tem nada a ver com o jogo Vou falar pra você Caguei Não é pra eu ter vindo aqui, não Ah, é? Agora sim O que é que tem aqui? Você quer mostrar, passarinho? Oxe, mano Eu não vou seguir você, não, velho Tá maluco? Bora Bora Vamos confrontar um tinho aqui Não vou perder, quer ver? Eu sempre perco pra cara de lança, mano Não dá pra saber, velho Quando ele vai atacar, mano Toma 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 O radar joga o sangue no chão Fica no chão, mano Bora Ah, tem um doido aqui Nem tinha visto, mano Tome cuidado lá fora Segue É tudo que tem Se ele desse uma informação Era melhor, velho Mas tá bom Vou reclamar, não Ali, ó Madeirinha O que é aquilo? Uma parapa na mão Desilizada Por quem? Carroça aqui Flechas em chão Hum, sensei Flechas japonesas Homens do lote Não é nada, filho Atiraram pelas costas Uma provável emboscada Foram aqueles japoneses Talvez um grupo A menos que o sensei shi-town estivesse aqui Por favor, me perdoe, senhor Você podia ter morrido Achei que estivesse com um homem Que matou os mongóis Um samurai Mais velho Um arqueiro O sensei shi-town Onde ele está? Ele disse Que voltaria à minha casa Em um dia ou dois Por que sua casa? Tenho comida Fogo Qualquer que fosse O assunto dele Parecia urgente Talvez ele tenha achado O rastro da Tomoe Onde é sua casa? Não é longe Mas tem uma tempestade chegando Preciso ver minhas armadilhas Daí posso levar você lá Certo Eu vou com você Qual o seu nome? Batsou Sim Está estranho Está estranho Essa mina E o nada O que é exatamente O que é exatamente O sensei shi-town A guerra une pessoas diferentes É a minha chance De fazer uma boa pergunta Então capricho Como é ter o poder Sobre a vida e a morte Em suas mãos É uma dura responsabilidade Mas no fundo Você gosta disso Só um monstro gostaria disso Essa não é A resposta que eu esperava Podia dar um carreirinho Ah que gostoso Um sorvetinho Uma das armadilhas Seja raro Não quero perder o ischicau Mola esse trotinho aí Maluco Não estou achando Que eu já estou caindo em nenhuma Olha lá embaixo Olha o que que está acontecendo lá Não Mas as histórias Assustam o inimigo Então é só isso Só rumores E exageros Para enfrentar eles Tive que fazer coisas Que antes eu desaprovava Todos tivemos Que porra Eu vi uns caras Estão se movendo No meio das armas Vocês viram também né Olha Estão roubando minha presa Espante eles em mim Por favor Espere aqui Eles estão sabentos Ei Não nos machuque senhor Isso não é seu Nos perdoe É só um esquilo Comemos grama E casca de árvore Faz dias Peguem E vão Deixam eles fugirem Com o nosso jantar Estavam famintos Não eram ameaças Não parece com o fantasma De quem ouvi falar Nem todas as histórias São verdadeiras A tempestade está quase aqui Quantas armadilhas Há mais posses Só um Mas está mais longe Vamos a cavalo Pô Achei que esse aqui É o meu Cadê o meu? Ih O meu surgiu Bora Ninguém vem acreditar Que eu falei com você Como é ser o fantasma? Não é fácil Mas eu não mudaria nada Sem nenhum remorso? Vários Mas farei de tudo Para expulsar os invasores Do nosso bar Bora Ô ele não vai Espera aí Eu estou achando Não quero perder O sensei Shikawa A última armadilha É mais à frente Sem mim Estou achando Que a última armadilha É para mim Chegamos Espero que tenha algo Olha só Jantar Chegou o álbum? Acho que vamos comer Feito gente civilizada Chegou alguém? O que tem lá? A ilha principal Sem mongóis Ou guerra Um lugar para recomeçar Digamos que chegue lá E depois Em Kyoto Vou abrir uma pousada Aprender a tocar Chames Receber o cortejo De belos homens E mulheres Enquanto meus servos Roubam tudo É bom que o outro Se usidá Está levando mais forte Vamos Tal tem seu sensei Esteja nos esperando A voz dela Não me parece estranha Ainda mais que Essa neblina Vem aí Mano Se me aproximar mais Teremos que dividir um cavalo O que foi isso? Não é nada Prossiga Vamos ver Vamos ver Se é o que eu estou pensando Galera Posso estar errado Mas não vou tentar Não desligar o zóio dela Senhor Mongóis Perto da casa Eu cuido deles Fique para trás Peguem suas espadas É Fé Não vou ter que sair Perto dela agora Vou perder de novo Mano Espadinha é foda Olha lá Falei Eu me precipito muito Mano Toma Mano Mortal Ah viado Pronto Não é à toa Que contou uma história Sobre você Vou em sua casa Falta por Vamos Espera aí Cadê meu cavalo Meu cavalo Vem cá Bora 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 Mete o louco Mete o louco Mete o marcha Mete o marcha Vem 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 Vamos lá Casa da caçadora Vamos ver Vamos ver Vamos ver Que diabo está acontecendo aqui É gentil demais Para ser o fantasma Mas o jeito Que matou os Mongóis Faça o que for preciso Por Tsushima A verdade É que somos sobreviventes Fala Eu estou falando Do contrário Morreríamos O sensei Ishikawa disse algo assim Mas sou a mais natural Vindo de você Tomoe Sabia Ishikawa sempre dizia Que subestimam meus oponentes Mas não fui alvejada Por que Os Mongóis se voltaram Contra mim Depois que os treinou Para matarem nosso povo Tentei corrigir isso Mas não posso matar Todos os arqueiros Não sozinho Precisa de mim E do sensei Mas não precisamos De você Sei onde eles vão atacar Sabia que era ela Aliado Conheci a voz Mano Vou falar Com o sensei Ishikawa Jim Pode passar a noite Não Não posso Não sabia Que era ela Aliado Olha o negócio Espera aí Você não deveria ir? Não Eu queria falar com você Mas não dá para falar com você Não Caralho Fertei botão errado Abriu a viagem rápida Para cá Deixa eu ver Abriu Eu vi a viagem rápida Mano Vou Sabe que isso aqui É a última missão agora? Eu ainda não estou Nem na última Nesse caralho Ah Eu vou fazer o que for Para terminar Nesse vídeo aqui Próxima Vai ser o vídeo final Eu espero Sabia que era ela Viado Tenho certeza Rapaz Nunca esqueça A voz De uma mulher E a voz dela Que eu ouvi Falei Ah É ela Cadê o C Mano Ah Está aqui Sabia Aqui é eu Falei com o Tomoi Ela está ao norte Os mongóis a traíram Se você a viu Por que ela continua viva? Os arteiros dela planejam atacar Ela quer que nós três os eliminemos Ou ela vai nos matar Para conquistar os mongóis de novo Ela podia ter me matado Sensei Mas não o fez Eu nunca fui recompensado Por confiar no Tomoi Não confio nela Mas precisamos dela E ela precisa de nós Então ela é uma tola E vamos acabar com isso E aí Estou vendo o que eu vou ter que fazer Ah Meu Deus Será que eu vim com o troféuzinho Da lenda de Tsushima Ae fila da puta Fantasma de Tsushima Caralho Aí sim mano O que eu peguei? Serpente oculta Porra Aí sim É da hora Gostei Vambora Vambora Cadê o velho Nossa Onde você está Onde você está mano O que você está fazendo Aí fio Onde o filho de Jesus Nossa Você é louco Onde você foi Até que foi rapidão Bora Fala Caralho Você voltou tudo Viado Sensei Voltou tudo Mano Acho que é ali Bora Tem notícias Da Tomoe Nós três vamos nos encontrar Ela vai revelar Onde e quando Os arqueiros dela Planejam atacar Acha que ela vai dizer A verdade Vamos descobrir E Sakai Não haverá margem Para eles Eu vim preparar Sensei Vamos Vamos ver Agora que vamos ver O que vai acontecer Aqui Para onde nós vamos Para o norte Da baía de Umugi Nos encontraremos Na velha casa de apostas Pode ser um bom lugar Para uma emboscada A vantagem é nossa Os mongóis se voltaram Contra ela Ela está desesperada Inimigos desesperados São perigosos Porque são imprevisíveis Mas Tomoe tem duas escolhas Aceitar nossa ajuda Ou nos trair Você passou um tempo com ela O que acha? Ela pode nos ajudar A eliminar seus arqueiros O risco vale a pena Você está apostando A sua vida Ela poderia ter me matado Em Jogaku E me perdido Desse jeito Ela pega nós dois Se ela não nos emboscar Vamos ouvi-la E se esse ataque planejado For real Nós cooperamos Depois disso Lidamos com ela Ela traiu o seu povo Terá que responder por isso Não, lógico que vai Vamos ver Vamos ver o que vai acontecer primeiro O que vai dizer Quando haver Não tenho nada a dizer A Tomoe Não quer respostas? Vocês não se falam Desde que ela se juntou Ao inimigo A chance de uma conversa Ela se perdeu Quando ela se voltou Contra mim Olha lá lá Estamos chegando Fique alerta Vamos a pé daqui em diante Bora Onde que é? A mesma casa de apostas? Para lá, né? Olha o som, mano O som se passando pelo mapa Acho que não vai ter ninguém não, mano Lá está a casa de apostas Nenhum mongol Que dê pra ver Pare aqui Aquelas pedras à direita Vou me posicionar lá Daí você Podia matar o sensei Mas você não mataria, não Ótimo Sempre tão convencida de si Isso você nunca teve que me ensinar Seus arqueiros planejam atacar Onde e quando? A baía de Umugi Estão indo pra lá Por que está contando? Okan me traiu Então chega de arqueiros E se não ajudarmos a metê-los Vão massacrar a baía de Umugi Eu não acredito em você Não haja E veja o que acontece Droga Os mongóis me seguiram Droga Como ele Deixa o pai Deixa o pai Opa Vem só aqui Toma Bora Vamos cortar fígado Toma Você nos traiu Ele parece Senhor da vida Não Postura fantástica Foda-se Toma Cortar tudo seus braços Toma Cortar tudo seus braços Pronto Toma 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 Chega de armadilhas Tomoe Não foi uma armadilha Ela lutou contra os mongóis Sem sei Para nos enganar Para baixarmos a guarda Se eu quiser acertá-lo com uma flecha Você não pode me deter Chega A baía de Umugi pode estar sob ataque Temos que ir Certo Mas se Tomoe dera um passo errado Eu acabo com ela Ei Por aqui Vambora 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 Salvar a baía de Umugi Não vai compensar seus crimes Tomoe Eles me forçaram A ensinar o seu caminho do ano Forçaram você A matar seu povo No forte Nakayama Eles estavam sendo torturados Eu ofereci uma morte rápida E sem dúvida E os mongóis Me pouparam Não vou pedir desculpas Por sobreviver Mas mano Onde é que é o bagulho? Patrulha mongóis Deixa o comando Ah filho da puta Estão usando veneno Vem cá Toma 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 Bora 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 Vamos sentar o dedo Oh Mas tem que conversar de novo Se nos virem indo para a baía de Umugi Podem alertar os arquivos da Tomoe De acordo É melhor ficar fora das estradas Vamos por este campo Bora vai Pode ir no cavalo não Seu povo meu Nós rastreamos eles Falei para eles evitarem vocês O plano era ter mais 12 planos Que bom que ignoraram suas ordens Perdi o controle Quando chegamos em Pushki Eu não estava na porta Mais a frente Vem mais Vem mais Vem mais Deixa comigo Mata todo mundo Mata todo mundo Toma e aí e aí e aí e aí e toma você parece o sensei chikau e não vai mano cadê o seis cadê o seis aí meu pai tem que até o seis vocês não pode vir aqui né fila da puta você disse que perdeu o controle dos mongóis em custos mas uma mulher a viu com eles e você queimou ela viva não foi quase a mim não com seu ar mas você treinou os assassinos dela em geral eu convenci eles a poupar em vidas não tirem um carai tem uma iguais em peso por aqui estou me caçando achei que tivessem me perdido e porque não mencionou isso antes mencionei agora ficamos aqui até a noite já usaremos a escuridão a nosso favor eles não atacaram a Bahia antes disso não vou colocar aqui para ninguém sair planejar uma uma porra mano vai na frente o sensei eu seguimos vocês para você me apanhar lá nas costas se os mongóis a virem primeiro nos esperamos e matamos eles vamos lá não perca ela de vista satai eu ouvi sensei pode não consegui rapaziada vou parar por aqui mano com certeza não vai dar tempo dessa missão nesse vídeo e no próximo eu faço essa é a principal que tá ali demorou vambora então valeu falou e fui até o próximo vídeo